Fala pessoas, buenas! Eu sou o Tato, bartender aqui do Red Show e sejam muito bem-vindos ao canal Showtime. Aqui hoje a gente vai ensinar uma coisa muito especial pra vocês, uma coisa muito básica pra vocês, na verdade, né? Que é algo que a gente vê o pessoal fazendo em churrasco, a gente vê o pessoal fazendo por aí, só que nunca tem alguém pra te ensinar direito a fazer. Essa é a verdade, é isso que a gente vai fazer hoje, ensinar vocês a fazerem caipirinha. Então é isso aí, vamos lá, foda a vinheta e é nóis! Então é isso aí, vamos começar com a receita, que na verdade não é bem uma receita, é uma base pra uma receita. Eu vou ensinar vocês a criarem suas próprias caipirinhas, fazerem com... não importa a fruta, não importa a bebida, é sempre a mesma receita, é muito simples, demorou? Então vamos lá! Tudo que a gente vai precisar é o seguinte, a gente vai precisar de um copo, um copo muddle. Se você não sabe o que é um copo muddle, você clica aqui do lado e você vai pro nosso vídeo onde a gente ensina sobre os copos de barco. Certo? Um copo muddle que ele é... tem um formato já próprio pra macerar fruta, que é isso que a gente vai fazer aqui. Caipirinha, ela é um muddle. Muddle significa basicamente macerar. Então vamos lá! Primeiro eu vou ensinar vocês a fazerem a mais básica que existe, que é caipirinha de limão, certo? Caipirinha, cachaça, certo? Sempre cachaça. Se não for cachaça, o nome muda. Se for vodka é caipirosca, se for rum é caipiríssima, se for saquê é caipi-saquê. Então eu vou ensinar vocês caipirinha de limão, beleza? Então a gente vai fazer o que? Pegar um limão, de preferência um limão que tenha a casca bem brilhante e bem fina. Porque assim você sabe que ele tem mais suco. É o jeito certo de escolher limão. Pega uma faca muito bem afiada e eu vou ensinar o corte pra vocês. Você vai pegar aqui onde fica aquele meio do limão, aquele caule do limão. Você vai colocar ele pro lado e você vai cortar dos dois lados. Com uma faca bem afiada, cuidando pra não arranhar o balcão, né? Beleza. Então você vai fazer isso aqui, certo? Coloca ele de pezinho aqui, de forma que ele fique de pé e você vai cortar no meio. Beleza? Agora temos o limão cortado dessa forma. O que a gente faz agora? O ideal pra fazer essa caipirinha é você cortar e tirar esse caule aqui. Eu prefiro sempre fazer assim. É uma forma de você evitar ele de amargar muito sua caipirinha. Certo? Tirou? Joga fora. Do outra metade é a mesma coisa. Corta no meio. Ai, cara de olho. Cortou? Jogou fora. Sempre lavar a mão depois que mexer com o limão. Sempre, sempre. É isso aí. Limão cortado. Qual que é a próxima etapa? Fazer cortes na casca do limão. Isso vai facilitar de sair o suco. Então você coloca o limão pra baixo. Você faz três cortes na diagonal aqui. Você não vai atravessar o limão inteiro. Você só vai cortar a casca, tá vendo? Uma faca melhor afiada que essa. Aí. Cortou? Não sei se vai dar pra ver bem aí. Mas tá cortado, certo? Essa primeira metade você joga lá no fundo. Certo? Pra baixo mesmo. Desse jeito. A outra você vai cortar da seguinte forma. Você vai deixar o seu limão retinho. Dê uma inclinada e corta. Depois corta no meio. Você vai fazer três partes daquela metade. E aí depende muito de como você prefere a sua caipirinha. Se você prefere que ela fique com mais sabor de limão. Você prefere que ela fique com mais sabor de cachaça. No nosso caso aqui a gente prefere priorizar o sabor da fruta. E ainda segurar aquele sabor da bebida. Mas uma mistura legal, uma mistura correta. Nada forte demais. Nada doce demais. Nada cítrico demais. Então a receita básica. Você coloca a fruta até passar um pouco da metade do copo. É um jeito de você ter uma noção. E aí você pega o macerador e começa a macerar. Certo? Eu costumo sempre começar a macerar o limão. E depois colocar o açúcar. E continuar macerando. Mas isso é ritual meu. Vai de cada um. Você começou a macerar a fruta. Aí você para. Coloca açúcar. Pelo menos é como eu faço. Como eu disse. Se você estiver usando uma colher de bar, uma bailarina como a nossa aqui. A medida dela é exatamente duas colheres de bar. Sempre. Para qualquer caipirinha, para qualquer fruta e bebida. Mas se você não tiver uma colher como essa. Você pode usar uma média de três colheres de chá. Que é aquela colher menorzinha. Três a quatro daquela menor. E aí vocês vão provando aí. Certo? Uma colher de bar. São duas. Com as duas eu continuo macerando. Agora macerando com açúcar junto. Faz com que o açúcar já comece a incorporar no suco da fruta. Facilita o serviço. Agora. Cachaça. Certo? Sempre antes de colocar a bebida que você vai usar. No caso aqui a gente usa cachaça. Você coloca o gelo. Sempre o gelo antes. Por quê? Porque você já coloca, já deixa o gelo no copo. Isso vai ajudar na medida depois. Colocou gelo. Você vai saber que você precisa encher o seu copo. O máximo de gelo que você conseguir colocar no copo. E a bebida base. A gente vai usar 60 ml. Sempre 60 ml. Certo? Essa é a padrão. Não importa a fruta. Não importa a bebida. Você sempre vai fazer com 60 ml. Agora é só colocar a colher, de preferência bailarina, mais uma vez, lá no fundo. E puxando o açúcar e o suco da fruta lá do fundo. Então colocou a colher até o fundo, vai mexendo o copo e puxando e puxando e mexendo e misturando o açúcar. Não me digas que não. Não me digas que não. E é isso aí. Não me digas que não. Serve sempre... Sempre serve com o canudo e com o papel. E tá pronto. Vocês vejam aí como é que ficou a caipirinha. É nóis. Bom, então é assim que a gente faz caipirinha aqui. E é um jeito muito fácil de vocês começarem a fazer essas caipirinhas em casa, nos churrascos, para a família, para os amigos, enfim. É um jeito simples. É um jeito que não tem erro. É uma receita padrão. Sempre 60 ml, duas colheres de açúcar e gelo fruta. Não tem erro. E tá pronta. É assim que se faz uma caipirinha brasileira de verdade. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, aprender a fazer caipirinha. Lembrando que essa aqui é uma caipirinha macerada. Existem outros jeitos de fazer caipirinha, obviamente. A gente vai ensinar também a fazer uma caipirinha batida, mas a gente vai fazer isso em outro vídeo. Então dá uma olhada no canal aí que logo mais deve estar chegando esse vídeo para vocês. Demorou? Então eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar um like que ajuda muito a gente. Deixem nos comentários sugestões de próximas receitas que vocês querem aprender. Alguma bebida, algum, sei lá, algum goral muito, muito o quê? Fala um adjetivo aí, cara. De já. De já. Tem algum outro adjetivo aí, gente? Algum adjetivo que seja adjetivo de verdade? Vini? Ok. Vini tá assistindo Jack Chan. Foda. Mas é isso aí. Então se você tiver alguma sugestão, deixa nos comentários, manda pra gente. De repente a gente traz aí um vídeo ensinando vocês a fazer. Ok? Então valeu. Falou. Saúde. Falou. So... Um... Um... E aí